Mussum Filmes, o novo sucesso do cinema, a trajetória do humorista e sambista Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum é contada de diferentes ângulos. São reveladas facetas mais sérias da figura que foi eternizada no imaginário popular brasileiro por sua participação no programa Os Trapalhões. Por trás de sua persona humorística e debochada, Antônio Carlos mantinha uma rotina de responsabilidades com sua família, projetos e compromissos. Pensando em você, testei vários aplicativos que podem facilitar a sua vida, confira a lista completa no comentário fixado para você baixar direto da Play Store. Aproveita, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!